Tá achando que é brincadeira? Batalha do tanque Respeita caralho Minha vizinhança é do barulho, eu tipo lock dog Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão Ahá! DJ! Ahá! Mas é o que você quer lá dos céus Pra perder gente rima DJ! Ahá! DJ! Ahá! Jesus é o que? Ei! 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 4x4 Rima, quem manda pra tu pra poder te ganhar, é sério Tá ligado que meu freestyle pra tu não vai ter nenhum mistério Você é uma jota, mas você é idiota Tá ligado pra mim, você é contente Tá tão fodido que postando zap tava procurando um agiota crente Caralho, tá ligado, mano, eu vou te aloprar Cê tá falando, meu zap, mas alguém guarda o seu número por lá Sem maldade, você sabe como é Você tava procurando alguém que faz o sobrancelha E no grupo do zap, você mandou lá Alguém sabe um médico pra consertar minha orelha? Cheguei no médico, ele consertou até a minha orelha Eu falei, não fode, cheguei na batalha Fiz sobrança, ele agarra o bigode Gabule, sério, meu mano, que eu te picotei Em menos de dois gastos, eu já provei Que você aprendeu em favor a erro Ah, sem maldade, cê quer falar que cê picotou alguém Cê fez barba, sobrancelha e bigode Mas a sobrancelha não tem Então cê só fez barba e bigode E a barba cê nem pode dizer Porque a barba não existe Eu acho que a natureza já fez pra você Porra, tá ligado Deixa a minha barba, mano, tá ligado Vou falar pra tu, tá sentindo falta Da minha sobrancelha, que saudade é essa Vai tomar o cu, cristal é certo Que eu falo pra tu E esse verso na xenofobia Tô sem sobrancelha Que meu rap é câncer no último dia Que meu terapia O seu rap é câncer? Pra falar isso, você nem é digno Se fosse câncer nessa batalha Eu sou benigno, você é maligno Nem sendo um câncer Você consegue ser algo que agrega pra sociedade Eu não tô reparando na sua sobrancelha Cê me respondeu, eu ataquei Isso não é novidade Você é benigno mesmo Tá ligado que você é um bailão Você é um câncer benigno Arame liso Trepa, trepa, não tá cura ninguém Tava uma história normal Você não machuca ninguém Eu sou maligno Eu te levo pro céu E essa mina eu levo para mim Aí, sem maldade A mina falou Ô Samurai Eu só vou gostar de você e tal Quando você for uma pessoa Com um crânio menor E tiver uma orelha normal E até hoje Você tá aí Tentando pegar essa mesma mina Samurai Aprende Você é fio pra sempre Você nunca vai comer essa vagina Bate palma aí, família Bate palma aí Com todo o respeito Você é neurose, mano Vamos que vamos É isso Quem achou melhor A Gima de Memora Samurai Faça barulho Diferentemente Quem achou melhor A Gima de Memora Jota Faça barulho Não, tá errado Já tô errado Vou cancelar esse grito Porque Calma aí, rapidinho Tem mais de 15 pessoas No salão Né Na moral Certo pelo certo, família Quem achou melhor A Gima de Memora O Samurai Faça barulho Quem achou melhor A Gima de Memora A Jota Faça barulho Samurai Primeiro round Tudo que vai E Rima ganha dinheiro Vamos prestar atenção Minha família Solta a criminalidade aí Vagabundo Vai Aí, falei do beat aí Aí de novo Levanta a mão Seneurose Levanta a mão Levanta a mão mesmo Papo reto Aí, aí Oi, na macumba Tem a honra É que é de derrotante O que que vocês querem ver? SAKE Na macumba Tem a honra É que é de derrotante O que que vocês querem ver? SAKE Esse é o quê? Rei 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 Esse é o quê? Também é rei, tá, gente? Eu sempre vou zoar você Mesmo que não chegue ao ouvinte Porque você parece o Caio Que chegou nos vinte Tá ligado? Mulher Eu sempre vou te aloprar Olha a sua cara Você quer mesmo que eu vá mular? Você quer falar de personagem Isso é heresia É o monstro do Scudduck Que não tirou a fantasia Diga que carinho Você tá do satanagem Quer me gastar no tanque É a maior viagem Eu não tirei a fantasia Mas você tá no meio O que que você tá falando Alípio do Cocoricó? Falei o seu tanque Falei Falei Nem se fosse Alípio Você ia pular na bala Até no Cocoricó Quem é seu cocô que fala? Eu não sou cocô que fala Coré Paulista Você tá em São Gonçalo Você só citou o Cocoricó Porque deve agiota E também tá devendo um galo Não tô devendo um galo Sem maldade Essas rimas de CDS Pelo ralo Tá ligado aí moleque Não vem com as rimas aí Regionalista Porque eu te ganhei Como que você me ganhou? Eu sou Marcelo Não sabe contato Tá um a zero Puta que pariu mano Você tá de sobreaviso Aprende a fazer conta E corre atrás do prejuízo Tá ligado Agora eu vou ter que fazer o meu fim Desculpa rapaziada Vou mandar as rimas daqui Eu aprendi a contar Fazendo esses fris Um, dois, três Prima sua Aqui na lista Eu já comi Agora a rima é idiota Agora ele perde um pouco Agora a rima que nós manda é idiota A hora que ele chegou pedindo Pra tirar uma foto Tá ligado moleque Olha aí Você vai tomar um saco ódio Tá ligado Porque na rima você foi menino Tira uma foto com o frio Comigo E te mandei pra sua prima Ó seu primo E ela respondeu O que que tá acontecendo Eu falei Não liga não Ele é jurado Depois é imprima e posta Como procurado Bate palma aí família Com todo respeito Bate palma aí na humildade mesmo Muito bom Muito bom Geraldo tá com o braço cruzado Tá posturado Pode falar também Pode se manifestar também Pô Não é santo não Pode ficar à vontade Vou puxar a vontade Tá só na humildade hein Certo pelo certo Quem achou melhor as gemas de meu mano AJ Faça barulho Quem achou melhor as gemas de Samurai Faça barulho Repetindo e confirmando AJ Samurai Samurai pela próxima fase Muitas palmas para meu mano AJ Diretamente do São Paulo Muitas palmas para meu mano Muitas palmas para meu mano Vão me cercar a minha mão